Fala amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês passo a passo como emendar as suas linhas monofilamento com monofilamento, ou seja, linha de nylon com linha de nylon. Aqui vocês estão vendo uma linha grossa de cores diferentes, é apenas para visualização, tá bom? Para vocês poderem visualizar melhor. Então vamos lá. Aí na sequência eu vou fazer com a linha monofilamento, ok? Tirar o alicate aqui do lado para ficar mais visível. Então vocês vão unir as suas linhas ponta com ponta, ok? Vocês vão dar um nó cego, o famoso nó cego, né? Entendeu o nó cego? Vocês vão colocar essa ponta lá para baixo, certo? Vocês vão segurar a linha em cada mão e vocês vão unir, fazer essa união aqui formando um X, ok? Aqui embaixo vocês segurem aqui com outros dedos para ficar melhor. Aí vocês vão enrolar aqui a linha. Como essa aqui é uma linha grossa, é apenas para vocês visualizarem, eu vou passar 5 vezes apenas, tá? Quando vocês forem fazer na linha monofilamento, se for linha 0,25, vocês passam, dão essa volta aqui de 10 a 15 vezes. Uma linha mais grossa é menos voltas, ok? Então, automaticamente, quando a gente enrola aqui, faz essa volta aqui, ó. Ela forma uma trança do lado de cá, forma uma trança do outro lado e no meio fica esse espaço, que é por onde vamos enfiar aquela ponta lá embaixo, por dentro desse espaço, ok? E lembra do nó, o nó cego que a gente deu? A gente vai passar ele todo aqui para frente, ó. Pode passar, não tem problema. E agora a gente vai fazer a união das linhas. A gente vai puxar, vamos ajeitando as linhas, ok? Puxa de um lado, puxa do outro, sempre segurando aqui, ó, no meio, que é para ficar mais fácil para vocês fazerem com que a emenda fique bem certinha, esteticamente bonita, tá, ok? E também para que não fique aquela emenda grotesca, para facilitar, né? Quanto menos embolação que ocorrer aqui, vai ficar mais fácil para passar nos passadores da sua linha, da sua vara de carretilha, de molinete, ok? Então vamos lá, chegou aqui no final, antes de arrocharem, né, antes de dar aquele aperto, a gente lubrifica bem aqui, ó, essa união das linhas, ok? Lubrifiquem. Se vocês não lubrificarem, pode, até na hora que vocês estiverem arrochando aqui, se for linha monofilamento, ela esquenta, afina e arrebenta. Então, podem ver que ela vai ajeitar ainda mais, ó, ela vai se acomodar ainda mais aqui, ó, ok? Feito isso, agora a gente vai cortar a sobra bem rente aqui, tá ok, pessoal? Cortou bem rente, está feito a sua emenda. Ficou aquela pontinha ali, é porque é uma linha que não é linha de pesca, não é multifilamento. Essa linha aqui é linha de saco de encerado, essa aqui é uma outra linha, mais grossa. Mas, se vocês forem fazer com linha multifilamento, fica aquela pontinha, né, tem pessoas que queimam essa pontinha, né, só que tem que tomar cuidado quando vocês forem queimar, para não queimar aqui a emenda, aí vocês vão perder o trabalho todo, né, ok? E na hora de vocês forem pescar, pode arrebentar. Tá ok? Então, agora a gente vai fazer a união das linhas com monofilamento, ok? Então, pessoal, peguei aqui uma linha 0,25, ok? Então, da mesma forma, eu vou unir as duas pontas. Vou dar um nó cego. Vou colocar a ponta para baixo. Segurando em cada mão as linhas. E vou fazer aquele... Aquele X aqui em cima, que é a união das linhas. E vou segurar aqui com a mão. Como eu disse, com os dedos, você vai segurar aqui esse laço que formou aqui embaixo. E vão enrolar aqui. Como é uma linha monofilamento, ela é mais lisa. E é mais difícil de vocês trabalharem, ok? Então, aqui a gente vai dar aquelas passadas, né, de 10 a 15 passadas. E... Como vocês podem observar, vai formar uma trança do lado de cá. Outra trança do lado de cá. E aqui no meio, esse laço. Que é por onde a gente vai passar a ponta lá embaixo do nó que a gente fez no início. Por dentro... Desse laço. Passando o nó cego todo para frente. Ok? E agora, é só puxar as linhas de cada lado. Até que elas se unam bem. E não esqueçam, vão ajeitando aqui, ó. A gente puxa aqui, vai ajeitando de um lado. Ajeita do outro. Para ela não ficar embolada. E vão puxando. Ó, chegou aqui, pessoal. É aqui que é a hora da gente lubrificar. Então, a gente vai... Lubrificar, né, com a saliva mesmo. Não tem outro jeito. Se vocês estiverem na beira do rio, da represa, tem que ser com a saliva. Não vai ter detergente, né? Agora, vocês vão enrolar aqui, ó. A linha principal nos dedos e... Vão... Puxar. Olha lá. Ela se acomodou ainda mais. Pronto, pessoal. Aqui já está finalizada o seu... A sua emenda. Ok? Agora, a gente vai segurar as linhas aqui. Para facilitar, para a gente cortar a sobra. Sempre com... Uma tesoura, um alicate de unha. Um alicate bem afiado. E cortar bem... Bem rente, ok? Então, eu vou cortar. E... Está feito... A sua emenda. Lembrando que essa aqui é uma linha 025, viu, pessoal? Ó, eu estou puxando, ó. Pode ver que está até marcando ali o dedo. Porque eu estou puxando forte mesmo, ó. Ok? Não deem esse... Não deem tranco, ok, pessoal? Eu sempre falo para vocês. As pessoas fazem os nós e dá tranco. Fica dando tranco. Isso compromete a linha, compromete a emenda, o nó, certo? E está finalizado. É ideal para vara de carretilha, molinete, como eu já disse. Ok? E é uma emenda ótima. No outro vídeo, eu vou fazer outro tipo de emenda, ok? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Treinem bastante. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.